Tens smoke pra uma meia? Tens smoke pra uma meia? Tens smoke pra uma meia? Tenho Tava sozinho este Tava sozinho este Tá bem mas tava sozinho Tava mal smoke a dois este Pegue nisso Foi no molo Ande para cá Eu não quero gastar este que tiver Fala eu tenho um azar filha da puta Dois casa Não vai lariante